Manda Estrela Palma, manda lá moçada! Ela é tão bonitinha! Ela é só minha! Toda hora ela me chama! Me chama de amor! Meu anjo estou com dor! E ela está a estar com o piquinho da barra! Com ela eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar! Com esta menina, vou fazer, vou fazer! Ela remexe! Vou dançar, vou dançar, vou dançar! Com esta menina, vou fazer, vou fazer! Ela remexe! Vou dançar, vou dançar, vou dançar! Com esta menina, vou fazer, vou fazer! Ela remexe! Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina vou fazer, vou fazer Ela revexer Ela é tão bonitinha Ela é só minha Toda hora ela me chama Me chama de amor Meu ojo se estortou e ela está Com pequena lambada Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina vou fazer, vou fazer Ela revexer Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina vou fazer, vou fazer Ela revexer Ela é tão bonitinha Ela é só minha Toda hora ela me chama Me chama de amor Meu ojo se estortou e ela está Com pequena lambada Com meu ojo se estortou e ela está Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina vou fazer, vou fazer Ela revexer Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina vou fazer, 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 vou dançar